Olá você, bom dia! Terça-feira e você em dia começa aí com o pé direito, levanta da cama, pula do sofá agora pra você ouvir essa reflexão que é toda especial. Nós vamos começar com a reflexão de Madre Teresa de Calcutá. O dia mais belo, hoje. A coisa mais fácil, errar. O maior obstáculo é o medo, o maior erro, o abandono. A raiz de todos os males, o egoísmo. A distração mais bela, o trabalho. A pior derrota é o desânimo. Os melhores professores, as crianças. A primeira necessidade, comunicar-se. O que traz felicidade, ser útil aos demais. E o pior defeito é o mau humor. E aí a gente sente o som, ouve a música e vai nessa sintonia. Porque a pessoa mais perigosa é a mentirosa. O pior sentimento é o rancor. O presente mais belo é o perdão. O mais imprescindível é o lar. A rota mais rápida é o caminho certo. E a sensação mais agradável, a paz interior. A maior proteção efetiva é o sorriso. E o maior remédio é o otimismo. A maior satisfação, o dever cumprido. A força mais potente do mundo é a fé. As pessoas mais necessárias, os pais. E a mais bela de todas as coisas, o amor. E com esse sentimento que nós vamos acompanhar, o que nós preparamos para hoje. Dá uma olhada. Nesta terça-feira, você confere mais um festa em dia especial com a pequena Vitória, que comemora dois anos de vida. Ao vivo, uma entrevista sobre o janeiro branco, mês de conscientização da saúde mental. E uma receita deliciosa no Gastronomia em Dia. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora. E olha só, gente. Ontem você viu que a gente fez uma edição linda aqui do nosso quiz, onde a gente presenteou o nosso telespectador. E quem é que faturou, hein? A Roberta dos Santos Dumont. Em breve, nós traremos mais brincadeiras para vocês, prêmios. E eu tenho certeza que você vai adorar, viu? A Roberta, ela já esteve ontem lá no supermercado, a Tacarejo. Quero agradecer a parceria e já fez as compras dela, viu? Então, você pode fazer o mesmo. Fique sempre ligadinho aqui no Você em Dia, que nós temos aí muitas atrações. Inclusive, eu quero começar esse programa com um agradecimento especial a todos que ligaram. Gente, nós tivemos, simplesmente, em menos de meia hora, 1.640 ligações. Olha só, 1.640 ligações em menos de meia hora. Então, nós congestionamos as linhas aqui da TV Atalaia. E aí, foi nesse clima que a gente comemorou com a Roberta, viu? Então, eu quero agradecer, dizer que foi muito especial, porque a gente sabe que é esse carinho que você, telespectador, tem conosco que nós temos que retribuir também com muito amor, tá bom?